Olá saborosos Olá saborosas como vocês estão hoje pessoal eu vou trazer para vocês um bolo laca de maracujá uma delícia pessoal se vocês gostar deste vídeo já vão dando like se inscreva no canal quem não for inscrito não esqueça de ativar o Sininho para você receber todas as notificações de tudo que vai gostar aqui nesse canal vocês ter notificado aí na casa de vocês em primeira mão pessoal pessoal peço para vocês compartilhar meus vídeos com seus amigos então vamos a receitinha e para massa vai quatro ovos inteiros uma xícara e meia de açúcar equivalente 326 gramas 150 ml de leite uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento equivalente 250 gramas duas colheres de sopa de cacau em pó uma colher de fermento em pó e vamos começar a fazer o nosso bolo colocando os ovos na batedeira e vou deixar bater até dobrar de volume já dobrou de volume agora eu coloco açúcar e vou deixar bater mais um pouco aqui já ficou pronto agora a gente vai misturar com o fuê vou colocar o chocolate aqui na peneira e vamos peneirando em cima da nossa massa vou peneirar o trigo aqui também em cima da massa agora vou colocar o leite aos poucos mexendo com o fuê de baixo para cima para não sair o ar da nossa massa vou colocar o restante do leite e vou colocar também o fermento em pó e vou mexer mais um pouco então aqui nossa massa já ficou pronta e eu vou dividir em partes iguais nessas duas formas de 20 cm de diâmetro ah pessoal antes eu untei o fundo da forma com desmoldante vocês podem tá untando aí com margarina com manteiga que dá certo também e pode polvilhar com trigo que dá certo agora eu vou levar essa massa ao forno 180 graus por 40 minutos ou até quando espetar um palito e sair limpinho aí a massa vai estar assada agora vamos ao recheio de brigadeiro com bombons uma lata de leite condensado 395 gramas uma caixa de creme de leite equivalente a 200 gramas 4 colheres de sopa de chocolate em pó equivalente a 108 gramas e 4 bombons picados serenata agora os bombons a gente vai reservar para misturar ao nosso brigadeiro depois agora a gente vai colocar aqui na panela o leite condensado o creme de leite e o chocolate em pó e vamos misturar bem fora do fogo agora vamos levar ao fogo e vamos mexer sem parar até desgrudar do fundo da panela vamos deixar esse brigadeiro no ponto mole aqui nosso brigadeiro já ficou pronto pessoal olha está no ponto vou desligar e deixar esfriar agora vou colocar aqui para esfriar agora vamos colocar um plástico em contato com o nosso brigadeiro para não criar película e vamos reservar para o recheio de maracujá vai 250 gramas de ricota meia lata de leite condensado equivalente a 197,5 gramas 100 ml de suco de maracujá concentrado 90 gramas de chocolate em bar branco da laca 1 colher de sopa de gelatina em pó incolor hidratada em 3 colheres de sopa de água estou colocando aqui no bol da batedeira a ricota agora vou colocar o leite condensado vou colocar também a gelatina já hidratada e vamos bater agora a gente vai colocar o suco do maracujá concentrado e vamos voltar a bater nosso recheio já ficou pronto a gente vai deixar ele gelar um pouquinho para encorpar mais um pouco então nosso bolo já assou fica um bolo bem fofinho agora eu vou tirar ele daqui do suporte da nossa forma e vou fazer ele ficar bem retinho aqui pessoal esse bolo a gente nem precisa molhar ele por ele ser um bolo bem fofinho e ele sai toda essa lateral mesmo olha a gente retira aqui você passa a mão assim ó para tirar todas as imperfeições do bolo ele fica um bolo muito fofinho olha muito fofinho mesmo delicado então bora rechear o nosso bolo né agora eu venho aqui na forma que eu assei o bolo eu forro com plástico para que esse plástico? para quando eu for desenformar sair perfeitamente o nosso bolo para não agarrar nada coloco aqui e vamos colocar a primeira parte do bolo vamos colocar o nosso bolo aqui primeira camada como a gente não vai molhar que já é um bolo muito delicado e fofo vamos colocar os nossos recheios trufados depois temos o brigadeiro eu vou colocar os bombons então vamos colocar o nosso recheio maravilhoso vamos espalhar bem agora a gente está com o recheio de maracujá maravilhoso pessoal e a gente vai colocar chocolate laca aí a gente vai colocar em cima desse recheio maravilhoso que já estava bom vai ficar melhor ainda pessoal e agora eu venho com a outra parte do bolo e vou colocar aqui desse jeito virado para baixo dou uma apertadinha e vamos levar na geladeira durante seis horas ou de um dia para o outro bom, agora eu vou colocar um pouquinho da nossa cobertura aqui só para colar o bolo e vamos desenformar já ficou de um dia para o outro certifico se está bem centralizado e agora retiro a nossa forma agora nós temos a nossa cobertura então aqui a gente está passando ganache aqui eu tenho bombons picado com caramelo e biscoito esses bombons pode ser qualquer outro tipo de bombons e nós vamos colocar aqui na lateral aqui eu estou com o bico 1M da Wilton aí eu vou fazer umas rosetinhas de brigadeiro e aqui a gente finalizou aqui ó com o bico 1M da Wilton então vou fazer umas pitanguinhas aqui embaixo só apertar e puxar em toda a lateral do nosso bolo parte de baixo a gente vai fazer essas pitanguinhas aí aqui eu vou colocar umas barrinhas de laca aqui decoração é a gosto e assim eu finalizo o nosso bolo de hoje bom meus amores este bolo deu 2 kg e 812 gramas agora nós vamos tirar uma fatia para ver como que ele ficou né meus amores vamos lá olha meus amores olha que delícia pessoal esse já é um bolo diferente né que o recheio fica todo no meio aqui ó olha pessoal ó brigadeiro com bombom e maracujá com pedaço de chocolate laca tudo de bom depois dessa receitinha maravilhosa eu vou terminando por aqui mandando um beijo saboroso no coração de cada um de vocês e vocês não se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo tchau meus amores tchau